O Fala Carlão de hoje está aqui em Pirajuí, na fazenda dos irmãos Toneto, que criam Guzeirá há muitas décadas. E hoje é o trigésimo leilão virtual dos mais de 50 leilões de Guzeirá que a seleção dos irmãos Toneto já fizeram. Seleção focada em raça, em produtividade, em criar e vender um gado rústico feito para as condições brasileiras. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.